Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo de Bandido 24 horas Esse vídeo é uma edição especial, tá pessoal? Eu tava com participação especial aí na live do Fernando do canal Games e Puzzles O canal dele tá na descrição do vídeo, depois passa lá pra fortalecer, beleza? Então vamos fuzilar aí esse like no começo do vídeo Se não for inscrito aí, detona aí, se inscreva-se, seja bem-vindo Porque esse vídeo promete Tenente Fernando, sem tiro! Mano, eu não tenho dinheiro, cara Ô Fernando, eu tô zerado, cara, me dá uns 100 mil aí Eu vou transferir... mais, mano? Já te deu, né? Estou rodindo com você, mano Ai, você quer que eu compre o quê? Eu vou pegar as pedras aqui do chão então Se não tiver no tiroteio, eu tô pedrado Vamos fazer o maior assalto do mundo, mano O salto do mundo ou o assalto do mundo? Maior assalto, maior assalto Maior treta A gente, ó, tô meia hora pedindo pra bater a meta de 300 likes aqui Se vocês não fazem o assalto, os caras não dão like, mano É, a galera falou aí que a... Falta 25 ainda, mano, eu tô devendo... Eu tô devendo o assalto dos 250 ainda Aqui, ATM aqui, gente Vamos deixar os copos doidos, mano É, o bicho vai pegar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Que eu tô entrando nos contatos aqui com as cabeças, cara Do servidor Vamos mandar um milhão Então aqui um milhão o quê, Castelo? Que um milhão, não? Olha aí Chorão, Castelo Não pode assaltar não, pô? Cadê? Assaltar como? Com a mão vazia? Aqui, mano Desce e a gente tem dinheiro, mano Cadê? Eu não tenho dinheiro Cadê o money? Cadê o ATM aqui, ó Cadê? Manda aí um dinheiro Agora sim Agora o bicho vai pegar Vem, Castelo Vem, Castelo Tô indo Vamos lá, vamos, vamos Faz minha segurança aí A cabeça aqui é cara, viu? Nossa, mais uma risada Até se mudou um tiro na sua nuca, mano Opa Ai, caramba Tem um posto aqui do lado já, hein, mano Já fica um aqui Poxa, é esse posto aí mesmo, mano Vamos bagaçar logo esse aí Vai fazer ele, Castelo? Sim, vamos bagaçar logo esse Aí, seu ATM Pode ficar na sua aí, mano Aqui que tá falando é cavalo doido Tá, Castelo Sem violência, hein, mano É só assalto mesmo Ah, beleza Esse seu Já deixa o Fernando aqui Com o menos o mapa Aí deixa ele aqui Aqui aonde, mano? Ô, louco O ATM já tá tremendo, mano Calma, fica quietinho aí, mano Vai, vai Faz terrorismo, Castelo Faz terrorismo, Castelo Você tem três filhos Caralho, rapaz Cala a boca aí, mano Vamos, vai Perdeu, mano Perdeu, mano Perdeu, nojento Mão na cabeça Coloca a grana em cima da mesa Como que roupa, mano Eu não sei Não sai de perto dele É esse aí mesmo Vai, vai Nossa, que burro, mano Ladrão burro Vai, vai Fazer 500 mil Do Mavão Uou, mano Só falta o seu Só falta o seu O meu já tá em 10% Eu já iniciei O meu tá em 10% Olha os três postos ali, velho Aonde, pô? Não tô vendo nada aqui O meu tá em 10% já, mano Já dei mó pra gente O meu não apareceu no mapa não O meu já tá em 9% Vai, vai A bala vai cantar, hein A bala vai cantar Beleza Beleza Tá 25 aqui Confia em mim Confia em mim Que sapatinho de ouro Tá fiado aqui Termina o assalto, mano Mano, eu já tô com minha rota de fuga aqui Planejada, hein 98, 98, 98 Eu tô em 97 Toma aí, nojento Pra você deixar de ser besta Mete o pé, mete o pé Mete o pé Vou pro meio do mato, hein Vou pra área de pouso aqui pro Também corri, gente Corri 144 mil, hein, gente Isso, garoto Parece até que eu te treinei Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Olha aí, galera Concretizei aqui o meu posto de gasolina Já foi a fuga aqui O Fernando, acho que já acabou dele Assaltando com o Fernando, mano Olha, velho, tem um assaltando na reserva Olha, velho, tem um assaltando na reserva Mano, vamos tomar o dinheiro desses caras Vamos tomar o dinheiro desses caras É claro, falou minha língua, mano Olha aí, galera Galera, a gente A gente tá aqui no HQ Rebelde A gente agora vai se armar com arma de verdade E vamos sair pra bagaçar E vamos sair pra bagaçar Tocar o terror Agora sim, aí, ó Assaltando com o Fernando, mano O canal dele tá aí na descrição do vídeo, hein Passa lá e dá aquela força Fortalece Ué, não tem acessório pra essa arma, não, ou Castela? Não tô achando acessório Caralho, velho É maior cara pra tirar Ó, mano É maior cara pra tirar um registro de uma arma, cara Ô, louco, mano Olha o cara metendo em bala Ô, é, mano É, maluco Tá loucão, ó Cê fica esperto, maluco Tá loucão, Dio? Tá loucão, Dio? Tá mexendo com a gangue Nossa, fudida Tá roubando aqui, mano Já meti Tá atinando aniquilha aí, velho Boa Você roubou na safe, velho Deposita, deposita Sai do, do, da porra aí Deposita, deposita Meu Deus, que pesado, hein, mano Ah, deixa eu falar com esses loucos aí Tem, tem que querer Ah, cara, eu não gosto de jogar assim nessa sala com um monte de gente, não, mano Vamos sair fora daqui, mano E aí, malandrões Como é que tá aí, bruxãos? Ah, sai daqui, moleque Ah, é, né Vou lembrar dessas palavras Tira esse capacete aí pra eu ver seu nomezinho, mané Mano, não passou ainda, mano Castela, pode fazer amizade aí, Castela Vambora Essa risada do Castela é a pior, mano Mano Quero achar esse cara aqui Ó, coloquei aí dentro, mano Ele me feriu, me feriu, hein Quem, pô? O cara aí Seu virgem, volta aqui, seu virgem Aê, vai dar um dinheirinho aí pro velhinho Vai, cê vai lembrar assim Cê vai lembrar quando a Essa balinha de 762 Tá cravada no seu crânio Tá ameaçando Nossa, da hora, velho Tá gangue, ó Tá loucão Tá ameaçando o que, rapaz? Tô com medo de você, cara Olha aí, velho Olha aí, velho Não adianta ter arma E não saber jogar, velho Vai aprender Marcio, sai do site Cê não quer nem falar, moleque Não, mano Pra mim tá parecendo Que tá bom Pra mim tá parecendo Que tá de coisa aqui, mano Eu não tô no site Olha aí, velho O cara ameaçando Vai lá, Valentão Aprendi a jogar arma ontem Mas também tem 762 aqui, ó Essa última aqui que é mais da hora Também tem uma 762 aqui, ó K-47 No meio do seu crânio aqui, ó Fica o cano da minha arma Fica, fica Fica na viatura, Luquil Eu não pedi ali pra comprar, opa Ô, louco, velho Você feriu eu, hein Cuidado aí Que a gente pode se trombar por aí, viu A gente pode se encontrar por aí, viu Tira o saco da boca Tira o saco da boca pra falar Olha aí, mano Você vai se arrepender da hora, hein Olha aí, galera O cara Ameaçando a gente, velho Bye, bye, velho Bye, bye Fernando Eu entrei logo Só um segundo Sobrou dinheiro aqui, foi depois de 30 mil Sobe essa bosta que a gente vai... Vambora, vambora Na vida real, o bandido não perde tempo abrindo portinha não Pela maçaneta não, fé Na porrada Já iniciei aqui, hein, gente Já iniciei, hein Vai, cidadão, perdeu, perdeu, mano Vai, perdeu, passa a aula, vai Oi, como eu tô assaltando no mesmo posto O careca daqui já me conhece, velho Antes de eu chegar o cara já tá botando a mão Que já tem que dar cabeça Aí, agora quem tá... Ô, a polícia passa tudo de mim, mano Vem no que ele, vem no que ele me pegar, velho Vem no céu, cara, mano Ô, louco, velho Tô ouvindo o helicóptero por aqui, mano Mano, chegou o bop Tomei no cu Para de falar, falar, velho, mano Mano, os caras tão de caveirão, velho Ah, você não é o vilão? Você não é o matador de polícia? Mano Helicóptero aqui, gente Socorro Socorro Como que ele vem aqui, Luquilher? Agora é que a cara busca lá Luquilher, vem aqui, mano Pelo amor de Deus, Luquilher Vai, Luquilher, mano Meti bala no helicóptero aqui, bicho Não, velho, não deu, mano E aí, polícia Vamos conversar, polícia O cara não fazia um Quieta aí, careca Tu já me conhece, hein Fica quietinho aí Sou violento, mano Vai, mano Fala que a gente tem A gente vai oferecer 200 mil Para te libertar, Marcio Vai 200 mil para você aí, mano Para você me libertar, velho Tem quantos polícia aí, gente? Vixe, não sei Tinha 12 viaturas Ô, louco, velho Tem 10 policiais, hein 61% E aí, mano Ninguém vai me resgatar, não? Ah, só se eu tô esperando O Luquilher vir me buscar, mano E aí, Estilão Eu vou te resgatar, calma Você é o cara, mano Você mete Caraca, 10kk, mano Bichão, hein, mano Cop corrupto Mano, 80% aqui, velho Fica quieto aí, careca Ô, mano Vão, vão Vé, eu tô sendo, mano Levado Vocês estão preocupados Com 100 mil, viado Mano, eu tô esperando O Luquilher vir me buscar, mano Você tá me vendo aqui, Luquilher? No mapa? Tô Então vem me buscar, mano E aí, Cop Vamos negociar, mano Vamos trocar ideia, mano Deixa eu ver sua posição, Fernando Mais ou menos onde você tá Eu tô no posto, cara Vixe, mano 90% aqui, hein Caraca, tô aí nojento Cop tá sozinho aqui, mano Na viatura Então esse cara veio cuidar da gente, velho Eu não sei onde o Luquilher tá, mano O Luquilher nem resgata o mar Fazer o seguinte, velho Eu saindo do meu assalto aí Eu vou correndo aí Em direção a vocês aí O que o Luquilher quer fazer Me resgatando sem arma e sem nada? Não, é, mano Eu não queria um país Eu tô com arma, eu tô com arma Eu tô com arma Vem buscar aí o Castelo O cara vai me jogar O que que é a arma dele, né? No mapa, pô Alguém me fala O meu aqui tá terminando, hein O meu terminou aqui Vou tentar ir resgatar vocês aí, hein Meu Deus do céu, mano Esses caras são muito enrolados, velho 172 mil, velho Ô, louco, mano Deposita, não perde esse dinheiro, não, mano E aí, copo? Eu tô correndo aqui, hein Ah, mano Esse copo é um lixo, cara Olha isso, mano O cara é maior dementão, velho O que que ele fez, mano? Ih, o cara, mano O cara tá querendo lidar no veterans, jo Ele falou Você me colocar no veterans Eu te libero Nossa, mano Mano, passou dois carros por mim aqui, hein Mão na cabeça aí, nojento É um assalto, velho Já volto, já volto 400 likes aí, galera Ô, 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 ô Fernando Se liga dentro de uma casa dessa aí Que eu vou aí te pegar, mano Não, eu tô indo pro morro, cara Eu tô indo pro morro Entendo pro morro Vai dar pra pegar ele aqui, Castela Calma aí Beleza Não, não Fica você no seu morro, hein, Castela Eu me matou dentro do carro Caralho, que filho de uma porra Ô O Luquilio é pilotão, mano Ele vai buscar a gente em qualquer lugar, hein Olha o Luquilio me assustando, esse viado Vem, vem, Fernando Vem Vem, vocês, mano Tô aqui do lado, mano Tô vendo Eu tô no alto do morro aqui, ó Mano, caber meu posto aqui Caber meu posto, hein 124 mil Tô indo aí dar um apoio a vocês também aí, hein Corre, Fernando Ai, Fernando Senão o polícia vai pegar nós, mano Tô indo aí dar um apoio Corre, Fernando Corre, Fernando Tá tranquilo aí, Castela Tá tranquilo Podem ir Voltar os dois aí, ó Voltar a busquinha do assalto aí, mano Caralho, sentando tudo nos fotos, mano Meu, o deitinho do pacão, o cara tava sozinho, paisano O moto é muito fraco, ele é prender o elecópico, ele tem que... Vai embora, vai, 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 vamos Vai embora Aê, véi Mais um posto assaltado aí, galera Estoura esse like aí, mano Fuzila o like aí, mano Vai, 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 vem, Castela, mano Tá quanto por cento aí, véi? Agora você tem a chave de meio que... É, mas tem que dar a chave mestra também pro... Pro killer lá, coitado O que ele vai pousar, eu vou abrir, mano Vixe, véi, tá saindo as... Vixe, a polícia, bicho Aê, polícia? E aí, fica dentro, desce, faz o quê, mano? Vamo, véi, entra aqui, entra aqui, corre, 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 corre Corre aqui, véi, corre, entra no L Entra no L, mano Entra no L, gente Meu Deus do céu Pode ir, eu desloguei, mano Faltar vocês aí Entra, gente Entra no turista, mano Nossa, mano, eu reloguei bem aí, mano Dentro do carro ainda Peraí, peraí, mano Dá a chave aqui Turista O Castela Porra, eu reloguei bem no bagulho aqui, mano Mano, a polícia tá vindo atrás, véi Atira, 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 atira Calma aí, seus pais, anda Não se estresse, sem desespero, seus pais, anda Vai, Castela O L da polícia tá vindo atrás, mano O cara tá dando tiro aqui na 6, mano Ai, caramba Deslogue logo de novo já, você sai do carro, Marcio Já desloguei, já sai do carro Pô, o cara meio que me deu aqui, mano Você escreveu alguma coisa aí que desbloqueou o Cacaboy Vê aí, olha pra trás aí, vê se o Scope já tá ficando pra trás Ô, mano, tá me roubando na 6, mano Tá me roubando na 6, mano Tá me roubando na 6, mano Tá ficando assim Tá ficando nada, cara E eu e eu, mano Eu nem tô jogando com os caras Eu nem tô jogando comigo Tem comunicação no Global, por favor Mano, Global, mano Porra, tio Tudo É retardado, moleque Fala no side, não Caralho Mano, cara do Castela, mano Cara, eu tinha uma porçãozinha, mano Não, mano, cê é louco Castela, acho melhor subir e a gente pular, hein Não, não Pode ficar tranquilo Não Ô, Krier, cadê você, mano Tá na cola, tá atirando gente Jesus Cristo, mano Eu tô jogando sozinho, mano Tô jogando com ninguém, velho Que clã, cê tá loucão, mano O cara tá vendo, mas o clã não se escreve, mano Não sei, não só tá aqui, mano Tá louco, mano O cara me colocou de besteira então, mano Ô, Cacaboy Alguma coisa que cê escreveu aí, cara Ele se bloqueou, mano Sei lá que cê colocou aí, ele se bloqueou, cara Se eu colocar de novo, os caras vão te dar ban, hein Pô, vem sentar o dedo desse maluco aqui, mano O cara me achei bom, velho Ah A gente tá com a polícia, a polícia tá vindo atrás, mano Ô, louco, velho O helicóptero não voa muito, não voa nada, velho Ô, e se eu deslogar e logar de novo? Não, é mancar, mano É RRP Não, é RRP O cara tá me sequençando na safe, mano Ô, moça Tá me sequençando na safe, se eu morro Nós roubando 2L na safe, mano Pô, Deus Vou deslogar Castelo, mano Vamo, vamo parar e meter bala nesses caras, mano Puta, eu não consegui abortar, mano Ah, tchau Os caras é muito mentira Se liga aí, vou pausar, hein Vou pausar, vou pausar, vou pausar Vou pausar, vou pausar, vou pausar, vou pausar Sai, 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 sai Pula Matou o time todo, mano Cadê os vagabundo, mano? Mete bala nesses copos aí, mano Desculpa pro buraco aí Foi sequestrado Matei quem, velho? Não matei ninguém Sim Ó os copos vindo ali, ó os copos vindo ali, mano Aonde? Aqui, na minha posição, as 12 da minha posição, mano Na torre da fábrica aqui, mano, ó Os caras vão pausar, os caras são... Pô, alguém manda esse maluco aqui, pelo amor de Deus, mano Marcinho, só tá você aí, mano Ó, os caras tão vindo pra cá, Castelo, ó Eles pausaram o L, mano É, mano Vai ficar me segurando aqui, salucão, vai Me solta, Diogo Nossa, bel amigo vocês, hein, mano Pelo amor de Deus, hein Parcinho, a gente tá trocando tiro com a copy, mano Caralho, todas as horas trocando tiro com a copy, mano O cara é mó anti-RP, mano Ô, Deus, é mó anti-RP, Diogo Solta aí, mano Sobe jogar não, velho Ô, louco, velho, bomba Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, Fernando Vem pra cá, Castelo, a gente copia logo Ó o L aí, galera Peraí, gente Deixa o Castelo rir, mano Nossa, velho, esses caras tão... Mandando ver na bomba, hein Fica aí, Castelo Vamo marcar a posição aqui Os caras vão... Eles vão ruxar lá pra cima do... Do turista lá, Castelo A gente pega eles pelas costas, mano Pô, o TF4 Eu vi um... Eu vi um entrou no... Entrou aí na fábrica, velho Cuidado Tá ligado onde eu tô, né Eu não vou falar não, pai Apesar que minha posição... Não, pode ficar tranquilo Mano, um entrou na fábrica aqui, velho Contato visual de quantos golpes tinha no helicóptero? Três Eu acho que tinha... Aê, maluco, me solta, mano Tinha dois atirando e um pilotando Aê, maluco, me solta, mano Tá loucão, velho Ele entrou nesse gapão... Ixi, tão atirando em mim, Castelo Desce daí, velho Você tá muito visível em cima, velho Eu vou falar o seguinte... Acho bom nem você se mexer, mano Os caras já tá tudo apontando pra você já, mano Tem dois L em cima de você, hein Vai tomar tiro, hein Tira Aê, ó, nem se mexe Tem mais ou menos a posição do tiro? Eu já tive a impressão que é aí de baixo, cara Nem se mexe Nossa, eu vi, eu vi, velho Tenta descer disso aí, velho O cara me matou Tava com o dinheiro todo na mão? Tava, mano Fernando, cuidado, cara Os caras tão abusando na bomba aí Os caras... A gente roubou dois L já hoje, mano Fernando, aumenta o áudio Que áudio? O meu? O do TS? O dos caras? Qual áudio você quer que aumenta, cara? Pessoal, isso aqui é hora de tensão, hein A galera da chat é na live O bagulho agora vai ficar louco Ah, o copy me pegou Ele tá atrás do... Ah, me mataram também, velho Pô, os copy, mano Até que vocês fizeram uma decente, mano Mas o posicionamento do copy, mano Ridículo, mano Mas nem eu que sou noob, mano O cara... O 7762 aqui ele ia ver, mano Esse cara é ridículo, velho O cara me matou, mano Mano, mas a gente... A gente fez muito dinheiro assaltando aqui, velho O problema é que eu tava com o dinheiro todo na mão, né? Esse é o problema, velho O meu eu tinha depositado no banco, velho E aí E aí E aí E aí